A cada manhã, uma nova esperança desperta o sonho Contido, calado, secreto, em cada coração Que tudo é uma luta contínua, andando no meio da rua do mundo Procurando a razão de ser, de ouvir-te cantar E essa luz que ilumina os dias, essa coisa que move em domínios A vida mostrando os caminhos, dando forças para ir em frente e montar E que no fim da estrada, quem dera, seja sempre uma eterna primavera E que nas flores colhidas, nos campos, nós possamos encontrar a paz E que nas flores colhidas, nos campos, nós possamos encontrar a paz E essa luz que ilumina os dias, essa coisa que move em domínios É a vida mostrando os caminhos, dando forças para ir em frente e montar E que no fim da estrada, quem dera, seja sempre uma eterna primavera E que nas flores colhidas, nos campos, nós possamos encontrar a paz E que na crise, que nosicle sul se chama de amor E que nas flores colhidas, nos campos, nós possamos encontrar a paz Vem surgindo velozmente Por detrás da nebulosa Serpenteando entre os planetas Quer fugir da armadilha Que se criou A cada setenta e seis invernos Uma visita e lindos falas Dizem que é coisa do inferno É obra de Satanás Ou não? É uma lei que vai chegar É uma lei que vai passar E se foi motivo de pânico Hoje o seu mistério se desvendará É uma lei que vai chegar É uma lei que vai passar E se foi motivo de pânico Hoje o seu mistério se desvendará Vem surgindo velozmente Por detrás da nebulosa Serpenteando entre os planetas Quer fugir da armadilha Que se criou A cada setenta e seis invernos Uma visita e seis invernos Uma visita e lindos falas E se foi motivo de pânico E se foi motivo de pânico E se foi motivo de pânico Hoje o seu mistério se desvendará É uma lei que vai chegar É uma lei que vai passar E se foi motivo de pânico E se foi motivo de pânico Serapera e terem que atrasse Todo dia eu paro Pra pensar em nós dois Vejo o tempo passando E a gente deixando Tudo pra depois Se o amor é sincero Se tudo que eu mais quero É ficar com você Vem então pro meu lado Esqueço o passado porque É tempo de amar É tempo de amar É tempo de amar Já não sei o que fazer Pra você me entender Só me resta tentar Minha vida mudar E afinal te esquecer Se o amor é sincero Se tudo que eu mais quero É ficar com você Vem então pro meu lado Esqueço o passado porque É tempo de amar É tempo de amar É tempo de amar Já não sei o que fazer Pra você me entender Só me resta tentar Minha vida mudar E afinal te esquecer Minha vida mudar Jesus, I wanna say I feel so sad Jesus, I wanna cry I need you so bad For in my heart I know, your helping hand will make me stand the night Yes, in my heart I know, that at the end I'll fight again the light, the light Jesus, let your love strength come over me Jesus, to follow words will my life be me Yes, in my heart I know, your helping hand will make me stand Yes, in my heart I know, that at the end I'll fight again the light, the light Yes, in my heart I know, your helping hand will make me stand the night Yes, in my heart I know Your helping hands Will make me stand The night Yes, in my heart I know That at the end I'll find again The light The light Jesus Let your lost strength Come over me Jesus To follow your words Will my Life Be Voar 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 Homem-pássaro Pelo infinito Em buscar Do seu ideal Longe, bem longe Tudo é mais bonito E o seu grito Não morre no ar Lá Lá É remoto O controle da mente Você pode E é preciso Plantar A semente Da paz É Sonhar 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 O mundo novo Com estrelas brilhantes Cheio de cor Que a cada manhã Nascerá com a vida E a cada passo dessa caminhada Em busca do amor Lá é remoto o controle da mente Você pode e é preciso plantar a semente da paz Sonhar, sonhar, sonhar Um mundo novo com estrelas brilhantes Cheio de cor E a cada manhã nascerá com a vida E a cada passo dessa caminhada Em busca do amor Yeah, 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 yeah É, 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 é amar O mundo inteiro está louco, o globo anil desvairou Por que fazer confusão se as franzas do coração se nutrem mesmo é de amor? Não tem sentido aguardar, o coliseu desabou Depois da massa explosão, não restará ilusão, nem sonho pra calentar Eu tenho de agir, preciso existir, pois quero ficar pra você Não vou desistir, melhor prevenir, que deixar acontecer O mundo inteiro está louco O globo anil desvairou Por que fazer confusão se as franzas do coração se nutrem mesmo é de amor? Não tem sentido aguardar, o coliseu desabou Depois da massa explosão, não restará ilusão, nem sonho pra calentar Eu tenho de agir, preciso existir, pois quero ficar pra você Não vou desistir, melhor prevenir, que deixar acontecer Eu tenho de agir, preciso existir, pois quero ficar pra você Não vou desistir, melhor prevenir, que deixar acontecer Eu tenho de agir, preciso existir, melhor prevenir, que deixar acontecer Eu tenho de agir, preciso existir, melhor prevenir, que deixar acontecer Eu tenho de agir, preciso existir, melhor prevenir, que deixar acontecer Eu tenho de agir, preciso existir, melhor prevenir, que deixar acontecer Eu tenho de agir, preciso existir, melhor prevenir, que deixar acontecer Eu tenho de agir, preciso existir, melhor prevenir, que deixar acontecer Eu tenho de agir, preciso existir, melhor prevenir, que deixar acontecer Quando a festa começou Senti que tudo ia mudar Minha vida de repente Vi num sonho transformar Oh, baby Baby, você foi o sol Que chegou para brilhar Oh, baby Você foi o sol Que chegou para brilhar E agora, por favor Venha dizer o que fazer Pois você e sem seu amor Com certeza vou morrer Oh, baby Não foi minha culpa Não queria te perder Oh, baby Não foi minha culpa Não queria te perder E agora, por favor Oh, 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 oh Venha dizer o que fazer Oh, 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 oh Não foi minha culpa Não queria te perder Oh, baby Não foi minha culpa Não queria te perder Oh, baby Não foi minha culpa Não queria te perder Berro contra o berro Boiada Berro contra a fome Cruel, cruenta No bico sem nome Primeiro berro boi Segundo homem ferra Que se consome e come A prova e a soma O berro além do berro Pobre diabo no mundo De deuses de barro De homens de ferro Depois de verro e por E por retomação Oh, 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 oh De guerra mais profundo, flã no fumo Homem todo armado, mansão desarmado Desmamado no mundo do diabo Espelho meu quebrou, arri-ra-urra Em pé, empurra, empurra Pobre diabo no mundo De deuses de barro, de homens de ferro Depois de ferro, eco, eco, eco Mansão Yeah, 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 yeah Oh, 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 oh Yeah, 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 yeah Oh, 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 oh O que é isso? 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 Com certeza O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso. A minha espCloudidade Aleluia Especialmente A minha espécie são palavras Contemplar Vou seguir o meu caminho É melhor parar nós dois Não vou chorar Eu quero ser feliz Não vou mais sofrer Meu coração me diz E eu não vou ficar sozinho Só porque você se foi Vou seguir o meu caminho É melhor parar nós dois Não vou chorar Eu quero ser feliz Não vou mais sofrer Meu coração me diz Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz